Muito bom dia, Laércio! Tudo bem com você? Tudo ótimo, excelente! Bom dia, Larissa! Bom dia! Bom dia! É um prazer enorme tê-lo aqui no nosso Cisco Leadership Podcast como o primeiro entrevistado desse programa. A gente está muito feliz em poder ouvir a sua história de vida, poder inspirar as pessoas. Então, eu queria começar, Laércio, te perguntando sobre essa mudança que aconteceu aí na sua vida. Há alguns poucos meses, cinco meses, você assumiu a posição regional como líder da Cisco Latam, deixou a Operação do Brasil em ótimas mãos do nosso amigo Muti e assumiu um desafio ainda mais grandioso, maior do que você tinha aqui. Eu imagino que liderar um país como o Brasil já não é uma tarefa fácil, um país de dimensões continentais. Agora, uma região com mais de 40 países, diferentes culturas, diferentes línguas. Eu não consigo nem imaginar. Então, a gente queria ouvir de você como tem sido esses meses, como você tem superado as dificuldades, encarado esses desafios. Conta um pouquinho para a gente, Laércio. Primeiro, a honra é a minha de estar participando aqui desse podcast e a honra ainda maior de ter assumido, conforme sua pergunta, ter assumido essa função de gerenciar a América Latina. Para mim, foi um privilégio, uma honra enorme. Eu diria que a mudança de um país para 40 países, acho que tem duas palavrinhas que eu gostaria, talvez, eu pudesse resumir. A primeira é time. E a segunda é paixão. Time. Eu acredito de verdade que, se você tem as pessoas certas, no lugar certo, sendo desenvolvidas, extraindo o que tem de melhor de cada uma delas, você de verdade pode gerenciar qualquer coisa. Você pode gerenciar um país, dois, 20 ou 40 países. Se você tem o time certo, as pessoas certas, no lugar certo, com a energia certa, com a cabeça certa, com os olhos e foco no lugar certo, você pode fazer qualquer coisa. Time é tudo. E o segundo ponto da minha resposta aqui é paixão. Você precisa ser e estar apaixonado por aquilo que você faz. Eu, particularmente, além de estar apaixonado pelo desafio de liderar a América Latina, eu sou um apaixonado pela região. Sou um apaixonado pelas pessoas dos diferentes países, pelas culturas, pelos desafios, pelos desafios políticos, econômicos, pela diferenciação, pela diferença que existe em cada um desses países ao longo da América Latina. Então, eu sou apaixonado também pelo quanto, na nossa região latino-americana, nós podemos de verdade fazer a diferença numa sociedade e com pessoas que necessitam tanto de ajuda espalhado nos cantões todos da nossa região latino-americana. Então, eu acho que é time e paixão. Larissa, você pode fazer qualquer coisa com essas duas coisas. É isso aí, Laércio. Só de te ouvir, a gente já fica energizado, né? Você tem muita energia, assim, para falar do Brasil, de Latam, da Cisco. Isso é muito enriquecedor para quem te escuta. Agora, a gente queria saber, Laércio, como que você se desenvolve, assim, como líder, como pessoa, como ser humano? Falando de princípios, valores, até atividades rotineiras. O que você faz de manhã para começar o dia com essa energia toda? Conta para a gente. Energia vem de dentro, né? Entusiasmo, né? Acho que vem de dentro. Eu sou um tipo de líder, se eu pudesse dizer algo sobre mim, o estilo de liderança, eu sou de verdade um líder com o coração nas pessoas e os olhos nos resultados. Assim sou eu, né? Eu acredito de verdade que quando você coloca as pessoas em primeiro lugar, tudo acontece. Quando você tira os olhos de você e coloca nas outras pessoas, assim, mágica, simplesmente mágica acontece. As pessoas, elas, de verdade, elas não estão, assim, preocupadas com o quanto você sabe. Elas querem saber o quanto você está preocupado com elas. Então, como eu me desenvolvo, né? Eu faço essa mistura entre me desenvolver em tecnologia e me desenvolver em pessoas. Se eu dedico um para a tecnologia, eu dedico dois, três vezes em relação às pessoas. E o primeiro ponto é cuidar de mim. Se você não coloca a máscara em você primeiro, você nunca vai estar apto de cuidar das outras pessoas. Isso desde a sua casa como dentro do trabalho. Então, eu cuido muito de mim mesmo. Eu sou um líder que, além do desenvolvimento que nós temos mental e aprendizado, cuido do meu corpo. Eu, sete dias da semana, seis dias da semana, eu sempre faço alguma coisa pela manhã. Então, eu sou um cara, eu adoro a corrida, eu adoro a corrida, eu adoro a bike. Eu me dedico, tanto de manhã, como muitas vezes ao longo do dia, à meditação, à oração. Me dedico a reservar de verdade, na sua agenda, o tempo para você. Se você não tiver essa dedicação de reserva formal, de um tempo para você, para cuidar de você, para que você esteja bem, física e psicologicamente, para cuidar das outras pessoas, para cuidar dos negócios, não vai adiantar nada você ser um líder com o coração nas pessoas e o foco nos resultados. Primeiro, você precisa estar bem. Então, assim, eu tenho me desenvolvido, Larissa. Assim, eu tenho me dedicado a cuidar um pouquinho dessa mistura entre eu e as outras pessoas e as minhas manhãs. Eu sou um cara que acordo cinco horas da manhã, todo dia. Eu acordo e acordo normal. Então, acordo cedo, minha rotina começa cedo, o nível de endorfina no corpo começa cedo. Quando eu começo o meu dia, é melhor enfrentar os desafios sorrindo e com energia do que enfrentar os desafios chorando e com a cabeça baixa. Então, esse é um pouco do Laércio, a forma de ser. É isso aí, pessoal. Quanta dica boa, né? Acho que acordar cedo, cuidar de você mesmo. Foi o que você falou, Laércio. A gente não cuida da gente. Como é que a gente vai cuidar dos negócios? Como é que a gente vai cuidar dos outros? Muito bom. Muito bom aprender aí com você. Agora, Laércio, o que te inspira, pensando em livros, conteúdo, qualquer coisa que você acha que te inspira ou te inspiraram, que for um chave para o seu sucesso, para você chegar onde você chegou? O que você poderia compartilhar com a gente? Primeiro, eu compartilho que eu nunca fui um bom leitor. Não é uma coisa que eu poderia dizer assim, desde pequeno, o que eu leio, o que eu acostumei. Não é uma verdade. Foi depois de grande que eu comecei a adquirir o hábito da leitura e aprender de que realmente você acaba se transformando naquilo que você lê e naquilo que você ouve. Por menos que eu... Eu não leio muito ainda. Talvez eu leia um, dois livros, às vezes, por ano. Não sou um cara realmente leitor, mas tento eleger muito bem aquilo que a gente coloca dentro da nossa cabeça. Então, eu sou uma pessoa que eu acredito demais numa ordem da vida. Isso é o Laércio falando pessoalmente. Então, eu acredito em Deus em primeiro lugar, família em segundo lugar, e todo o resto em terceiro lugar. Então, nesta ordem, para mim, o cuidado que eu tenho... Um livro, para mim, que é inspirador, sempre vai ser, mas digo, falo como o Laércio, é a Bíblia. A Bíblia, para mim, é um livro de cabeceira, é um livro que eu extraio muito do que eu sou, como sou, princípios, valores, família e tudo mais. Não quero aqui fazer nenhuma apologia religiosa, só estou dizendo um pouco da fórmula Laércio de ser. E essa pandemia mostrou muito. Então, eu gostaria, talvez, aqui, de deixar algumas dicas para mim, depois eu falo um pouco mais para frente o quanto significou para mim alguns desafios que eu tive na pandemia. Mas tem, pelo menos, três livros que eu gostaria muito de mencionar. Esses três livros me fizeram... Foram grandes companheiros para mim durante essa pandemia e me significaram muito... Então, eu não vou falar do livro da vida, vou falar dos livros dos últimos 18 meses. O primeiro deles é um livro chamado, em português, Seja Mais Feliz. Em inglês é o Happier, do tal Ben-Shaham. Eu acho que é assim que se pronuncia o nome dele. Um livro fabuloso, fabuloso. O segundo livro, em português, é O Poder do Agora. Em inglês, é The Power of Now, que é do Eckhart Tolle. Um livro também que foi, para mim, uma mudança de chave na minha cabeça para muita coisa mesmo. E o terceiro livro que eu queria muito indicar é de uma pessoa que eu aprendi a adorar, que é a Brené Brown. Então, é lógico que ela tem vários livros, todos eles são bons. Um que me marcou demais também, durante essa pandemia, foi A Arte da Imperfeição, The Gift of Imperfection, da Brené Brown. Eu tenho certeza que esses três livros, juntos, dedicados a um tempo, vai transformar muita coisa em perspectiva de como lidar com a vida, com a carreira, com a família, com a felicidade, com o sucesso do trabalho, um pouquinho de cada coisa. São os livros que eu gostaria de deixar aí a dica, Larissa. Que dicas, hein, pessoal? Quem não tomou nota aí, volta e escuta de novo. Vamos ler esses livros, que eu tenho certeza que vai inspirar todo mundo aí, como inspirou muito o Laércio. Agora, Laércio, a pergunta que não quer calar, essa pergunta até é pitoresca, mas eu gosto dela. O que você gostaria de ter sabido antes, lá no comecinho da sua carreira, que ninguém te contou? O que foi isso? Essa é uma pergunta sensacional, Larissa. Eu sou uma pessoa, de verdade, apaixonado pelo que eu faço. Eu adoro o que eu faço. Eu adoro estar com gente. Eu adoro estar curtindo, festejando, vencendo, celebrando e conectando as pessoas e unindo as pessoas em alegria para poder fazer com que o sucesso ocorra. Sou um cara com o coração nas pessoas e olho nos resultados mesmo. Então, eu sou muito competitivo. Eu sou um cara que quer sempre vencer, quero sempre entregar, quero sempre fazer o melhor, quero sempre ser o melhor, quero sempre levar o time, que, na verdade, ninguém faz nada sozinho, pelo contrário, levar o time a vencer. Então, eu sou um, poderia dizer, talvez um pouco negativo, sou um perfeccionista. Mas eu percebi que o mesmo perfeccionismo que talvez me levou a ser um executivo de uma grande empresa como a Cisco, é o mesmo perfeccionismo que me levou um dia, talvez, para o hospital. Então, acho que o que eu gostaria de ter sabido antes na minha vida é que, infelizmente, a famosa capa de super-herói, ela não existe. Você, como está crescendo na vida, você acha que pode tudo, que simplesmente consegue tudo, que não existe limite para sonhar, para fazer, para entregar. Quando você se torna um executivo, então, e executivo, todos nós somos executivos. Você é executivo na sua casa, você é executivo na escola, você é executivo na sociedade, você é executivo no clube, você pode ser um executivo na igreja, você pode ser um executivo no trabalho, em tantos outros, então, todo mundo é um executivo em algum lugar, e quando você assume que você é um executivo, você acha que você colocou aquela capa de super-herói e você se tornou infalível, e você não é infalível. Então, o que eu poderia dizer que eu gostaria de ter aprendido, Larissa, é que a capa de super-herói não existe, e, talvez, a melhor mensagem que eu poderia dar, mesmo quando você faz algo que você ama, que você adora, que te faz feliz, mas você faz uma quantidade excessiva, sem pausa, isso vai te levar ao esgotamento, isso vai te levar ao famoso burnout. Você precisa de pausa, o seu corpo precisa de pausas, a sua mente precisa de pausa, o seu coração precisa de pausa, se você não se der pausas, em algum momento, o teu corpo vai forçar com que essa pausa ocorra. Não quero levar muito tempo aqui, mas eu confesso que eu estava no ano passado, em julho do ano passado, no auge da minha carreira, no meio da pandemia, dando entrevistas para tantos jornais, revistas, TV, em programas de TV, falando da pandemia, falando da conectividade, falando com governos, com ministros, com CIOs, com CEOs, um momento fantástico, trabalhando 24 por 7, mas com prazer, estava fazendo com gosto, mas sem pausa. Em algum dia, me senti meio mal, fui para o hospital para tomar algum remedinho, quando fui ver, eu estava tendo uma crise de arritmia que eu nunca tive antes, tive que aprender as duras penas que meu corpo precisava de pausa, depois eu tive uns 10, 20 dias de pânico, ataque de pânico, indo para o hospital direto, achando que eu estava morrendo, para ser sincero, e eu precisei dar uma pausa. E, graças a Deus, trabalho em uma empresa espetacular, que dá um total suporte, a saúde mental em toda a corporação, isso é maravilhoso, dou graças a Deus de ter um Jeff Sherrits e uma Liz Brown que me deram um apoio significante para eu poder dar uma pausa e me recuperar, e eu agradeço demais a Cisco e aos líderes da Cisco que promovem isso de uma forma incrível. Então, o que eu gostaria de ter aprendido, a capa, seja vulnerável, mas seja vulnerável para ser feliz e você será um grande líder. Não seja vulnerável só para você, porque está na moda, seja vulnerável para ser feliz, aceite sua imperfeição, seja feliz com a sua imperfeição, a capa de super-herói ela não existe e você precisa de pausa, mesmo fazendo coisas que te deixam feliz, você precisa de pausas. É isso, Larissa, acho que talvez eu gostaria de ter aprendido isso um pouco antes, eu não sabia, eu achava que era infelizível. Excelente, precisou acontecer com você para tantas pessoas perceberem que essa pausa é tão importante, que o corpo precisa, que a cabeça precisa. Infelizmente, aconteceu com você, mas eu tenho certeza que foi um aprendizado para muita gente e evitou que muita gente passasse pelo burnout também. Todos nós aí que temos você como líder aprendemos demais com essa situação, não tão prazerosa, mas que alguma coisa boa trouxe para todos nós o aprendizado. Laércio, a gente está chegando à última pergunta, mas essa a gente tem até um pouco mais de tempo, a gente pode desenvolver bem ela aí, porque a gente quer ouvir o que você gostaria de ter respondido nesse podcast que a gente não te perguntou. O que seria essa pergunta? Bom, difícil, né? Eu, talvez, poderia ter sido perguntado ou que eu gostaria de mencionar um pouco da minha origem, da minha origem ou da onde eu vim, porque normalmente as pessoas olham aonde você chega, você ser o vice-presidente da região latino-americana, de uma região tão importante para a Cisco Mundial, uma empresa de 50 bilhões e acha, nossa, esse nasceu num chamado berço de ouro, nasceu já numa vida tranquila onde pôde fazer e estudar. Então, acho que talvez essa pergunta eu gostaria de poder responder, Larissa. Posso? Por favor. Eu gostaria de dizer que a oportunidade existe para todos, né? Eu nasci numa cidade muito pequena no Brasil chamada Bataiporã, uma cidade de 11 mil habitantes. Nasci em 1970, mas, acreditem ou não, eu não nasci num hospital. Eu nasci numa casa de madeira nas mãos de uma chamada parteira, ou seja, uma senhora da cidade na época fez o parto meu, tanto meu como dos meus irmãos. Os meus pais nunca estudaram, né? Meus pais, eles foram para a escola só para aprender a ler e a escrever. Então, e são os meus verdadeiros heróis. Heróis. Porque o que eles me ensinaram de alicerce para a minha vida não se aprenderia em qualquer outra, em qualquer universidade. então, para mim, a universidade da vida, a sabedoria que vem da vida, ela é muito, muito, muito mais importante, mais valorosa, mais significativa do que qualquer coisa que você possa aprender numa faculdade, numa universidade, o que você aprende em casa, o que eu aprendi dos meus pais que nunca foram para a escola, significaram a construção de quem eu sou hoje. Então, talvez o que eu gostaria de contar com essa pergunta que você me deu abertura, se eu nasci num lugar desse com os pais que nunca estudaram e eu pude chegar aonde eu cheguei hoje, com certeza não é porque eu sou bom, mas porque as pessoas me ajudaram a chegar aqui. Deus colocou as pessoas certas na minha vida que foram abrindo as portas e onde o esforço foi reconhecido, mas pessoas que me ajudaram, por isso a minha paixão tão grande hoje por pessoas, por ajudar, por conectar, que a tecnologia que pode levar, conectar o paciente ao médico, a tecnologia que conecta o estudante ao conteúdo e ao professor, que seja a mesma tecnologia que conecte, a Cisco faz isso de uma forma brilhante, uma das grandes razões por que eu sou apaixonado por essa empresa, que usando a tecnologia para conectar as pessoas, conectar as oportunidades às pessoas que estão de joelhos no chão implorando por uma oportunidade espalhada nos cantões do nosso planeta, em todos os cantos do nosso planeta. Então, que a gente possa de verdade fazer a diferença. Eu sou, me considero aí com tantos de nós, um filho da oportunidade. Quando é dada a oportunidade àqueles que estão de joelho no chão pedindo por uma oportunidade, essas pessoas abraçam a oportunidade com sangue, coração, mente, com esforço inimaginável para entregar e aonde brotam as grandes celebridades e os grandes nomes do nosso planeta. Então, a oportunidade existe para todo mundo, a gente deve ser, e não é só o governo que deve fazer isso, a Cisco faz isso brilhantemente bem, as pessoas da Cisco fazem isso de uma forma maravilhosa e apaixonante, que é levar e conectar cada vez mais pessoas nesse mundo digital, levando oportunidade a todos. Então, eu deixo aí uma mensagem final, Larissa, não deixemos de ajudar as outras pessoas, jamais, tirar os olhos da gente e colocar nas outras pessoas, e acima de tudo, acima de tudo, sempre, sempre celebrar a vida, que a vida seja sempre celebrada em alto estilo, porque isso é mais importante que tudo. É isso aí, Laércio, a gente tem que celebrar a vida, a gente tem que celebrar as pequenas conquistas, isso todos nós aprendemos com você, é assim que a gente ganha energia para partir para o próximo desafio. Enfim, te agradeço demais, foi uma honra, um privilégio poder te entrevistar, tê-lo como nosso primeiro entrevistado aqui no Cisco Leadership Podcast, obrigada de coração, tenho certeza que isso vai inspirar muita gente, não é pouca não, então quem escutar esse podcast não vai se arrepender, mais uma vez, obrigada por ter esse espaço na sua agenda, eu sei que não está fácil dar esse espaço aí para a gente, que é uma honra e um privilégio. Muito obrigada, Laércio, um excelente dia para você. Eu que agradeço, uma honra para mim, um grande abraço.